Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Osório. Osório é uma cidade de Rio Grande do Sul e foi fundada em 16 de dezembro de 1857. Atualmente ela tem um total de 42 mil habitantes. Osório é uma cidade bem pertinho da gente e particularmente a gente utiliza bastante, a gente faz compras em Osório, a gente tem a nossa igreja lá em Osório, a gente gosta de bazares que tem lá em Osório, que só tem lá. A gente vai para lá para passear, a gente vai para lá para comer, porque tem lugares maravilhosos, com diversos tipos de alimentação, mas são lugares maravilhosos, é um povo acolhedor que te recebe muito bem. Então a gente gosta de passear lá em Osório. Vamos começar por um passeio que a gente adora, vocês vão ver nas fotos aí, que são fotos mais antigas, porque a gente não foi recentemente, devido a todo esse assunto, que é o Parque Marechal Osório. É um parque onde tem armas expostas do exército, onde você tem um cemitério do cavalo, da cavalaria, onde você tem praça para criança brincar, onde você tem local para fazer piquenique, onde você tem um museu a céu aberto, onde você tem um museu fechado com a história dos generais e tal, onde você tem o próprio, a tumba do Marechal Osório, com toda a sua história, seus pertences, que seria outro museu já à parte. É um lugar muito lindo. A entrada não é uma coisa cara, é uma coisa simbólica, vale a pena. Você tem que tirar tempo e ir confortavelmente, porque é um lugar onde você vai caminhar, você vai ter que fazer um pouco de exercício. Passando ali do parque, a gente gosta também de ir no parque eólico. É uma visitação já bem mais rápida, a gente nunca entrou, nunca caminhou lá, mas vale a pena, são fotos incríveis e o lugar é de uma paz, é maravilhoso. A contemplação da mão de Deus com a mão do homem. Quem puder dar um pulinho lá, vale a pena. E também o parque eólico também dá o título da cidade por ela ter muitos ventos. Ela é conhecida como a capital dos ventos. É, ou a cidade dos bons ventos, como está na sua entrada. Depois, outro atrativo que a gente ama em Osório são as lagoas. Existe a Lagoa do Peixoto, a Lagoa do Marcelino e a nossa preferida, que é a Lagoa do Horácio. É um terreno particular, mas o proprietário abre e você paga uma taxinha para poder usar os banheiros e tal. Você pode passar o dia todo lá, é uma lagoa própria para banho. Muitas famílias vão, é um lugar arborizado, com muita sombra. Você fica dentro da natureza, é um lugar de descanso mental incrível. E a Osório também tem muitas lagoas e também dá o título de capital das lagoas. Tem no centro da cidade o Museu da Via Férrea, que é um museu fechadinho ao ar livre, muito engraçadinho, muito bom de tirar foto, de ir lá ver, é muito interessante, é um museu muito interessante. Dentro dele existem outros museus, também tudo é ali. Sem contar que a Osório tem uma gama de praças incríveis, é uma cidade com muitas árvores, tem a Igreja Matriz, tem a praça da Igreja Matriz ali atrás, que é uma praça totalmente arborizada. No Natal, eles iluminam todas as árvores, fica incrível, o livro fica incrível, lindo, 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 lindo de ver. E, a parte disso, nós temos o Morro da Borrúcia. O Morro da Borrúcia é um morro bem inclinado, para quem tem medo de dirigir e tal. Não foi ainda, vale a pena ir. Existe, ou existia, tem a rampa para voos livres, que, infelizmente, agora está fechada, mas já estava fechada antes, porque ela precisava de reformas. Mas é um lugar, assim, que você vê toda a cidade, você chega na linha do horizonte em dias bem claros, você vê o mar, você, ali, a vista Tramandaí, Capão da Canoa, e todas as lagoas que são incríveis, porque as lagoas de Osório, vista de cima, elas têm diversas cores, então é muito lindo. É um lugar que vale a pena você ir. Depois você tem ali, que a gente gosta, assim, a gente passa a nossa visão da cidade, não é o todo que a cidade tem, mas o que a gente aproveita nessa cidade. E ali tem o restaurante do Dodô. É um restaurante de comidas típicas, muito gostoso. É um restaurante que, durante o dia, ele é aberto, mas à noite é a minha preferência. É um jantar romântico que vale a pena fazer, com sobremesas maravilhosas. É um lugar aconchegante, é um lugar temático, vale a pena ir. Tem uma capelinha muito linda, logo que passou o restaurante do Dodô também, que é uma capelinha toda em pedra, que vocês vão ver a foto também, que a gente tem fotos lá na frente, que é muito legal. É um passeio à parte, lá existem chakras, né, com cascatas, que aí você só paga a entrada, você pode passar o dia, você pode tomar banho, você pode aproveitar. E tem o mirante, que você também consegue ver. Ele era mais alto. Nesse mirante tem o telescópio, que você enxerga aí, você consegue puxar, dá pra ver até os navios dentro do mar. Isso em dia, é claro, em dia com nebulosidade. Ai, não tem como mesmo. Mas lá de cima também você vê o parque eólico, é muito linda a visão, vale a pena. Quem tem um tempinho e durante a descida, sim, você tem uns paradouros, que vale a pena também, que são visões diferentes do ponto da cidade. Vale a pena, vocês vão ver nas fotos, são lindos, lindos mesmo. E esse foi um pouquinho, um pouquinho da nossa visão da cidade, um pouquinho dos pontos que a gente gosta. É, isso é o que a gente gosta. A gente, assim, também gosta muito de um bazar chamado Diferente. Se você gosta de umas coisinhas, assim, vale a pena ir lá, coisinhas pra casa. É um lugar com bom atendimento, é um lugar que você anda tranquilamente. Existem muitas coisas diferentes, o preço é baixíssimo, vale a pena. E aí, agora vocês vão ficar com as fotos que a gente tem de Osório. E a gente espera que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante, que vocês tenham um pouquinho da nossa experiência. E que vocês tenham um pouquinho da nossa experiência com o Osório. Não perca a oportunidade de visitar, se você estiver vindo pra esses lados de cá. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.